Olá, meninos e meninas das turmas do quinto ano de Feira de Santana. Estamos aqui para juntos começarmos mais uma videoaula, para termos aí este momento tão importante para o aprendizado de vocês. A Pro está aqui do outro lado da tela, você está aí me assistindo pelo YouTube ou pela televisão, mas estamos aí conectados, tá certo? E a Pro espera que todas as explicações, as orientações, as informações que vão ser passadas nesta aula, sirvam aí para você dar continuidade à sua atividade. Mas para isso, ó, olhos atentos, ouvidos atentos, material em mãos, para que tudo seja aí bem utilizado por você. E vamos lá saber sobre o que nós estudaríamos na videoaula de hoje. Vamos lá? Olhem só, nossa aula agora, ela é de ciências humanas. E nesta aula de ciências humanas, nós vamos estudar sobre a importância das vias de transportes. A gente já vem estudando aí, em videoaulas anteriores, sobre os meios de transportes. E a gente já observou a importância que esses instrumentos de locomoção, de movimentação, teve e tem, não é? Para o desenvolvimento das sociedades, da humanidade. A gente percebe aí que se movimentar sempre foi algo presente na vida das pessoas, na vida dos seres humanos, desde quando eles eram aí nômades, e mesmo depois que passaram a ser sedentários, mas precisavam aí se transportar, se deslocar, e vários instrumentos foram sendo inventados, não é? Para percorrer cada vez maiores distâncias e em menos tempo. E a gente percebe toda a evolução que os meios de transporte tiveram no decorrer do tempo, permitindo aí que as informações, que os produtos cheguem, circulem por lugares aí bem distantes um do outro, aumentando também a possibilidade de conhecer novas terras, de explorar, não é? Novos espaços geográficos. Mas quando a gente pensa aí em importância das vias de transporte, o que é que vocês imaginam que nós vamos estudar? A gente já observou a importância e toda a evolução e desenvolvimento dos tipos de transporte quando estão relacionados às ferrovias, não é? Os transportes ferroviários. E nós também já estudamos sobre os transportes rodoviários. E a gente já percebeu aí que essas vias, não é? Essas formas de se transportar, estão presentes na realidade do nosso país, mas não na mesma proporção. Se utiliza aí muito mais o transporte rodoviário. Além disso, a gente também percebe que tanto um quanto o outro se concentra numa maior quantidade em relação às suas vias, né? Os espaços por onde estes transportes circulam em determinadas regiões do Brasil. Isso se deu ao decorrer do tempo, mas a gente percebe a necessidade de se observar estas questões, já que se transportar por todas as partes do nosso país é uma necessidade, né? Uma necessidade social para que se chegue em mercadorias, se chegue em matéria-prima também nas indústrias e também para que as pessoas possam ter acesso, né? Mais fácil, mais rápido, mais seguro a todos os espaços, a todas as partes espaciais que compõem o nosso país. E aí quando a gente fala sobre a importância das vias de transportes, a gente já observa isso, entendendo o que são vias de transportes, não é? Todas as vias são necessárias porque precisa atender a diversas características dos espaços. Então existem aí locais que precisam da água, então vão precisar dos transportes das vias aquáticas. Existem distâncias muito grandes, então vai precisar da via aérea e também, principalmente, das vias terrestres. Mas vamos observar o que a PRO preparou para dar continuidade, quais são as informações que nós vamos aprender nesta aula. A PRO traz essa imagem justamente, né? Para a gente já fazer essa associação, a gente já lembrar, a gente já pensar aí sobre a importância dessas vias, independente da sua característica, independente do espaço por onde essas vias aí estão passando. Então seja nas estradas, nas linhas férreas, nas estradas de chão, sejam através dos rios, dos mares, né? Todas as vias de transporte são necessárias, são importantes, porque elas vão fazer com que a locomoção, a movimentação de cargas e de pessoas aconteçam e todo mundo tem acesso a esse processo de se transportar e de se locomover. A gente sabe aí que o nosso país tem extensões territoriais, é continentais, porque existem aí estados brasileiros que são até maiores que determinados países. Então existem lugares, existem localizações em nosso Brasil que são de difícil acesso. Por quê? Porque as vias de transporte, né? Que fazem com que as pessoas consigam chegar ou consigam sair de determinados lugares, não se encontram aí em boas condições. E aí às vezes o acesso de ir e vir, não é? Não é algo fácil, não é algo que faz parte da realidade das pessoas que precisam se movimentar entre determinados lugares. Então as vias de transporte, elas são importantes dentro das suas diferenças, dentro das suas características, para atender aí as necessidades de cada espaço, de cada lugar. E aí você já sabe o que é transporte. A gente já vem estudando sobre este tema. Os transportes correspondem ao conjunto de materiais e instrumentos técnicos utilizados no deslocamento de pessoas e cargas de um lugar para outro. Os meios de transporte são extremamente importantes para a circulação de pessoas. com eles, podemos ir de um lugar para outro, levar objetos, animais e muitas outras coisas para um outro destino. E aí além das pessoas, né? Todas as cargas, todos os materiais, as produções agrícolas, tudo precisa ser transportado e chegar aos mais diversos lugares que compõem não só o nosso país, mas o mundo inteiro. Então a gente precisa observar a importância dos transportes e a importância da evolução, do desenvolvimento, da aplicação da tecnologia, para que esse transporte, essa movimentação, essa locomoção, ela aconteça de forma mais segura, de forma mais rápida, atendendo as diferentes necessidades de cada lugar e de cada pessoa. E aí a gente também já aprendeu que existem categorias diferentes em relação aos meios de transporte, que essas categorias estão relacionadas justamente às vias de transporte que cada instrumento, que cada equipamento de transporte vai utilizar. Aí existem meios de transporte terrestres, que a gente já associa aí o terrestres à terra, então a gente vai incluir aí as rodovias, as estradas, as ruas, as avenidas, então tudo que está se movimentando pela terra. Existem os meios de transporte aquáticos, aí nesse daí a gente já associa a via aquática, então vão existir aí os rios, os mares, oceanos, então vão utilizar a via aquática, e existem os meios de transporte aéreos, que utilizam aí a via aérea, né? São os helicópteros, os aviões, aqueles que utilizam o espaço aéreo para se movimentar. E aí para saber mais, há para trás aqui algumas informações relacionadas ao transporte. Olhem só, o transporte é o principal responsável pelos fluxos de bens, de forma eficaz e eficiente, desde um ponto fornecedor até os destinos pretendidos. Por isso, constitui uma grande parcela dos custos logísticos dentro da maioria das empresas, e possui participação significativa na formação do PIB das nações. O PIB é uma sigla, né, que significa aí produto interno bruto, está relacionado a toda arrecadação, todos os lucros, né, que determinado país consegue através das atividades econômicas que são desenvolvidas em cada espaço. O que é que a gente observa? O transporte das mercadorias, né, o transporte das matérias-primas até chegar nas indústrias, é algo que influencia de forma bem presente no preço final de cada produto. Então, esse transporte, tanto para a matéria-prima chegar até a indústria, quanto o bem produzido chegar até as lojas, chegar até o consumidor, o transporte aí, ele compõe aí uma boa parcela do preço que as pessoas pagam por cada produto consumido. E esse dinheiro vai estar inserido, não é, vai fazer parte aí dos lucros que são alcançados aí pelas empresas e, num contexto geral, pelo país. Então, a gente percebe aí, a PRO falou da importância dos transportes para as pessoas, para a movimentação e locomoção das pessoas, mas a gente também percebe que esse transporte, essa locomoção precisa também estar sendo observada quando nós relacionamos aí aos bens, não é, aos serviços, ao que está aí, ao que consumimos no nosso dia a dia. E aí, transporte não é só uma questão técnica, não é, não é só pegar a mercadoria, colocar dentro do carro e leva, né. É também uma questão social e política, pois organiza o movimento de pessoas no espaço urbano e rural, inseridas em uma sociedade complexa. A gente não precisa achar que o transporte é algo que vai apenas levar ou trazer determinado produto, levar ou trazer determinada pessoa. Existem aí todas essas particularidades dos espaços, das vias que utilizam, né, de necessidades diferentes de cada espaço para serem atendidas pelos transportes. E aí existem, por exemplo, regiões que só se consegue chegar utilizando a via aquática, tem local que só se consegue através da via terrestre, e aí essas vias, elas precisam ter condições adequadas para fornecer, né, para quem está utilizando, para os usuários dessas vias, além de segurança, né, uma viagem segura, livre aí de perigos, de acidentes. Conforto também, até porque se movimentar, né, se locomover, é um direito de todas as pessoas. E as pessoas precisam participar culturalmente, ativamente, de todo o contexto social. As pessoas não precisam estar isoladas em determinados espaços só porque a estrada tem condição comum, porque às vezes elas precisam participar para vender seus produtos, para participar porque precisam utilizar determinados serviços. Então, o acesso a todos os espaços tem que ser entendido como um direito de qualquer cidadão. Quando a gente fala aí que é um direito do cidadão o ir e vir, não é? A gente precisa compreender aí e dar oportunidade, né, dar acesso aos meios de transporte, às vias de transporte, fazer esse processo aí de forma segura, é algo aí para se pensar como, até como uma política pública, né, quando a gente imagina aí que os governantes precisam sim se preocupar com as vias de transporte, entender a importância dessas vias na vida das pessoas. E aí, quando a gente pensa em todo esse processo de locomoção, de movimentação, de transporte, seja de pessoas, seja de produtos, né, seja de cargas, né, é interessante a gente observar que isso forma um sistema de transporte. E aí a gente vê que um sistema, ele é formado por vários componentes que vão cada um fazendo a sua parte, mas num sentido de um objetivo comum. Então, cada um faz o seu a parte, cada um tem a sua responsabilidade, né, tem a sua ação determinada, mas o sentido, o objetivo é justamente transportar, movimentar pessoas e movimentar as cargas, os produtos que todo mundo tem necessidade. Isso no caso do sistema de transporte. E aí existem componentes ou elementos que vão formando um sistema de transporte. Aí existem as vias, a gente já observou a importância das vias, e aí as vias são os locais pelos quais transitam veículos e usuários, né, então as ruas, as avenidas, as rodovias, os passeios, as estradas, hidrovias, ferrovias, rotas aéreas, tubos, esteiras, etc. Então, por onde se movimenta as pessoas com várias características diferentes, o espaço aéreo, aquático ou terrestre, a gente está falando, então, das vias. E aí, nas vias, se movimentando nessas diversas vias, existem os veículos. Veículos são os elementos que promovem o deslocamento. Aí vão existir automóveis, caminhões, motocicletas, bicicletas, elevadores, navios, aviões, helicópteros, trens, cavalos, né, etc. Usuários. Usuários somos todos nós, né, mas nas mais diferentes configurações, porque a gente pode utilizar as vias e os veículos em diferentes situações. Podemos ser pedestre, podemos ser o motorista, o passageiro, podemos ser o motociclista, um ciclista, um transportador, etc. Então, a gente pode se apresentar dentro dessas vias, utilizando de formas diferentes aí os veículos. E aí existem outros elementos, também compondo aí esse sistema de transporte. Os terminais. Terminais são os locais destinados para a realização das operações de carga, descarga e também armazenamento de mercadorias. E ainda as estações. São os locais que atendem as necessidades de embarque e de desembarque de passageiros, bem como de integração entre diferentes modalidades de transporte. Aí, entre as estações, a gente pode observar aí os pontos de ônibus, a rodoviária, né, que vão servir justamente para que os passageiros embarquem e desembarquem diante da sua locomoção, do trajeto ali realizado. Existe também a operação do sistema, que é a forma como os veículos e usuários utilizam uma rede de transporte, atendendo as condições de conforto e de segurança e também as regras estabelecidas. Então, quando a gente observa as regras de trânsito, as placas, a forma como os veículos, eles se locomovem, eles se movimentam nas estradas, nas ruas. Então, todo esse processo que regulamenta, que orienta para que cada veículo tenha o seu espaço e consiga aí fazer o seu trajeto, né, vai compor a operação desse sistema. E ainda existe o meio ambiente, fazendo parte de todas essas ações, né, de todas as ações desses elementos, que são tudo o que envolve, que cerca e afeta os componentes do sistema. Então, a chuva, o sol, a nebulina, a neve, noite, dia, vento, fumaça, poluição, ruídos, congestionamentos, acidentes, etc. Então, as coisas que vão acontecendo, né, ao redor de cada veículo, dentro aí de cada via, pertencendo aí ao meio ambiente. Coisas que podem ser relacionadas a ações desenvolvidas pelas pessoas ou até pelos próprios fenômenos da natureza, mas que vão interferir nessa movimentação, nessa locomoção aí dos usuários, dos seus veículos. E aí, para a gente observar um pouquinho, não é? Como é que as vias de transporte, elas estão presentes no nosso país, de que forma elas organizam aí todo esse processo de transportar pessoas e também mercadorias no Brasil, a gente vai assistir a um vídeo agora, o desenho do transporte brasileiro. Então, para saber mais um pouquinho, relembrar também algumas coisas que a gente já estudou, a gente vai assistir ao vídeo, tá certo? Então, de olho no vídeo. Esse é o desenho de um sistema em crise. É o desenho de um sistema desequilibrado, ineficiente e altamente poluente. Diferente de outros países, o Brasil concentrou sua ocupação nas bordas, se tornando um território ouro. Temos 85% da população vivendo em cidades e a grande maioria se aglomera em apenas 16 regiões metropolitanas. Essa foi a lógica que desenhou o mapa rodoviário do país. E veja como as atividades de comércio seguem o mesmo desenho, ou como um dos maiores bancos privados brasileiros distribuiu suas agências pelo território. Os aviões, que são uma das opções mais caras de transporte, não por acaso, reforçam essa dinâmica. A soma desses mapas nos dá uma ideia clara da confusão em que estamos nos metendo. Na década de 50, o modelo de desenvolvimento concentrado na indústria de veículos automotores ganhou forte impulso do Estado e consolidou uma política seguida por todos os governos brasileiros. A priorização exclusiva do transporte individual por décadas seguidas levou o setor a representar 20% do PIB, tornando a economia nacional dependente de uma complexa cadeia que compromete milhões de empregos, desde a produção do combustível aos diversos serviços relacionados. Enquanto rodovias se espalhavam pelo país, as ferrovias ficaram praticamente estacionadas. E assim, destinamos aos caminhões 68% do transporte de carga. O Brasil, com 50 mil quilômetros de rios navegáveis, só tem 17% do seu transporte feito por hidrovias. Já o Canadá, faz 11%, com apenas 3 mil quilômetros. Os Estados Unidos transportam 43% da sua carga por ferrovias. E o Brasil, só 25%. O impacto ambiental da opção rodoviária também é enorme. Ela chega a ser dezenas de vezes mais poluente que os outros sistemas. Enquanto a média mundial de energia renovável na matriz energética é de apenas 13%, a do Brasil está em 47%. E mesmo assim, em vez de trens, metrôs e ônibus elétricos, seguimos investindo em automóveis individuais movidos a combustível. Bicicletas não consomem recursos naturais para se locomover. E o carro, que transporta quase sempre o mesmo número de passageiros que uma bicicleta, consome 10 vezes mais energia por passageiro do que o ônibus e o metrô. Você pode achar que se o sistema rodoviário é mais poluente e consome mais energia, então ele ao menos deve ser o transporte mais barato. Mas nem isso é verdade. O transporte por hidrovias e ferrovias chega a ser 10 vezes mais barato do que o feito pelas estradas. O custo do transporte no Brasil representa 20% do PIB, enquanto no Canadá esse custo é de 12%, e nos Estados Unidos de apenas 10%. Esse alto custo diminui a competitividade das empresas brasileiras, afetando seriamente toda a economia. O uso diversificado do automóvel para grandes compras ou lazer familiar é perfeitamente viável. Ele apenas não pode ser a forma padrão de deslocamento, pois é eficiente apenas para uma minoria e condena boa parte das nossas vidas a um cotidiano de longos congestionamentos. Aumentar os investimentos nesse sistema de transporte só vai piorar o problema. Até hoje, os investimentos públicos foram guiados apenas pelos interesses das empresas privadas. O Estado não pode seguir essa lógica. Ele precisa investir no transporte marítimo entre os portos e utilizar plenamente as bacias navegáveis em conexão com ferrovias, articulando sistemas em rede. Se deslocarmos os empregos para outras cadeias produtivas, eles não se perdem. Com o desenvolvimento regional mais equilibrado, menos cargas precisam percorrer longas distâncias. E com uma internet acessível a todos, menos gente precisa viajar para fazer negócios ou reuniões. Tudo isso aumenta a eficiência do sistema. Com indicadores de qualidade e desempenho, podemos organizar os investimentos em cidades e regiões dispostas a equilibrar os sistemas, invertendo o sentido atual das coisas. Se mudarmos a lógica de atuação do Estado, mudaremos o desenho do transporte brasileiro. para fazer negócios em cidades e regiões em cidades e regiões. Pronto. A gente observa que o vídeo faz algumas reflexões, traz algumas revisões daquilo que a gente já observou e faz algumas reflexões relacionadas à importância de se perceber como o Brasil pode investir em outras vias de transporte para atender as suas necessidades de locomoção, de transporte de cargas, sem gastar tanto, sem poluir tanto o meio ambiente e atendendo aí é diminuindo diversos problemas, diversas dificuldades em relação ao transporte, além de aumentar a arrecadação econômica quando se fala que o transporte rodoviário é ainda o transporte mais caro e é o mais utilizado por nosso país. E aí observando todas as questões de dificuldades, de problemas, não é? Relacionadas a esse tipo de transporte, a PRO trouxe aqui um texto para nós fazermos a leitura e observarmos um acontecimento que marcou o nosso Brasil há anos, alguns anos atrás, poucos anos atrás, mas que faz com que esse problema relacionado aí a dar mais prioridade ao transporte rodoviário, sem, no entanto, atender às necessidades que esse transporte exige, leva a gente a observar que transportar através das rodovias é algo que precisa ser repensado, é algo que precisa ser questionado e observado em relação a resolver os problemas, as dificuldades, porque depender das cargas transportadas através dos caminhões, através das carretas Brasil afora, faz com que a nossa vida se dirija a essa via de transporte que nem sempre tem as condições favoráveis para fazer com que esse via de transporte funcione sem dificuldades. Essa reportagem aí fala sobre a greve dos caminhoneiros, a cronologia dos dez dias que pararam o Brasil. Olha só, a manchete já chama a atenção, não é? Por que parou? Justamente pela dependência que o nosso país tem em relação a essa via de transporte. E aí a Pro traz esse texto e a Pro vai fazer a leitura e gostaria que vocês acompanhassem a leitura junto comigo, tá certo? Esse texto ele está adaptado, ele não está aí da forma como ele se apresenta no jornal onde a notícia foi divulgada, mas foi adaptado para que a gente absorva as informações que são mais importantes para este momento. Então vamos lá. Pouco a pouco o Brasil começou nesta quarta-feira a se recuperar dos efeitos causados pela greve dos caminhoneiros que durou dez dias e paralisou serviços como fornecimento de combustíveis e distribuição de alimentos e insumos médicos levando o país à beira do colapso. A categoria parou no dia 21 de maio para exigir uma redução nos preços do óleo diesel que subiram mais de 50% nos últimos 12 meses. Com caminhões parados bloqueando parcialmente as rodovias, combustíveis deixaram de ser entregues em diversos postos e outras atividades que esperavam matérias-primas e produtos essenciais como alimentos também acabaram desabastecidos. A BBC Brasil mostra como foi o dia a dia e os principais fatos que marcaram a greve. E aí agora a gente vai acompanhar a cronologia do dia a dia dessa greve que parou todo o país em função da dependência dos transportes rodoviários. Dia 21 do 5, segunda-feira, primeiro dia início da paralisação. A disparada no preço do óleo diesel leva os caminhoneiros a iniciarem a paralisação interrompendo o trânsito em rodovias de ao menos 17 estados. A gente vai agora para o segundo dia, dia 22 do 5. Olhem só. Manifestação ganha alcance maior e primeiros efeitos no mercado aparecem. A manifestação ganha corpo e já chega ao menos 24 estados. A esta altura os primeiros reflexos do mercado começam a surgir. Sem perceber insumos que esperavam por via terrestre, grandes montadoras decidem reduzir a produção. Aí vamos para o terceiro dia, 23 do 5. Petrobras anuncia redução temporária no preço. Aí no início da noite, em uma tentativa de conter o movimento, o presidente da Petrobras, Pedro Parente, anunciava redução de 10% no preço do óleo diesel nas refinarias por 15 dias e o congelamento dos preços durante esse período. Mas a paralisação continua. Dia 24 do 5, ao quarto dia, impactos à população. Agora as pessoas de forma individual começam a sentir os efeitos. Greve mostra força e gera impacto em abastecimento e transportes de pelo menos 15 estados mais o Distrito Federal. Quinto dia, Temer aciona militares para desbloquear vias e tem aval para multar manifestantes. Aí o Temer, o presidente, Michel Temer, diz ter acionado forças federais para superar os graves efeitos da paralisação. No sexto dia, governo afirma que a situação começa a se normalizar. Os ministros do governo afirmam que a situação no país começa a se normalizar com o reabastecimento de aeroportos e o início de desobstrução de estradas. Mas postos de gasolina continuavam em sua maioria sem combustível para a população. Aí no sétimo dia, acordo para o fim da greve é fechado. Aí a associação pede que caminhoneiros voltem ao trabalho, mas paralisação continua. Após reunião, realizada na Casa Civil, a ABICAM, que é a Associação Brasileira dos Caminhoneiros, decide assinar acordo com o governo para por fim as paralisações dos caminhoneiros autônomos. Mas a paralisação continua. Aí no oitavo dia, já dia 28 do 5, o desabastecimento atinge mais de 90% dos postos em alguns estados. estão sem produtos para a venda ao consumidor na Bahia, no Distrito Federal e em Minas Gerais. No nono dia, dia 29 do 5, a greve perde força e denúncias de consumidores sobre cobranças abusivas nos postos disparam. Então, para os consumidores, os efeitos atribuídos à paralisação continuavam a ser sentidos no bolso. Eram aí os preços dos combustíveis que foram elevados de forma oportunista, com preços abusivos, já que estavam sem aparecer e não tinham para serem oferecidos. Então, quem tinha cobrava um preço muito alto. No décimo dia, dia 30 do 5, as forças de segurança atuam para desmobilizar manifestantes e também abastecer. O carro ficou ainda mais difícil. E aí, nos postos de combustíveis, o abastecimento começa a voltar de forma parcial com a ajuda de escolta e por força de decisões judiciais. Então, a gente observa o quanto essa movimentação, essa paralisação dos caminhoneiros trouxe de prejuízos em diversos setores, em diversas situações. As pessoas, tanto na sua forma individual, no seu dia a dia de trabalho, de alimentação, de locomoção, também para as empresas e para as indústrias. E aí, a gente percebe, quais foram as informações que vocês percebem, qual tipo de texto que nós acabamos de ler. A gente leu aí uma notícia que tem como objetivo passar informações sobre determinado fato. E aí, o que houve? Uma greve, houve uma greve, sim, uma greve dos caminhoneiros. ocorreu que eles protestavam contra o preço abusivo, o aumento abusivo do óleo diesel. E qual é a sua opinião sobre o assunto? Diversas outras manifestações dos caminhoneiros são ameaçadas de se iniciar novamente. Então, é um problema que continua, que ainda não foi totalmente resolvido. Então, pensando na importância das vias de transporte, como isso interfere na vida de todos nós, você vai dar agora continuidade à sua atividade, tá vendo? Porque como vimos o transporte rodoviário, ele caracteriza o principal sistema de movimentação, o sistema logístico do país. Então, todas as vias de transporte são importantes, mas o transporte rodoviário merece destaque e consequentemente um olhar diferenciado quando se pensa nas melhorias que são necessárias. Você agora vai fazer a sua atividade, tá certo? Tchau. Tchau, tchau.